A principal contribuição da rede BVS para a informação é seguramente a veiculação de informações científico-técnicas relevantes, fidedignas, atualizadas, que contribuem para levar a informação aos países da América Latina e Caribe, e agora aos países africanos de língua portuguesa também. E ainda acredito que há um potencial grande no sentido de estar contribuindo com capacitação à distância e ainda adequação aos princípios de acessibilidade, contribuindo para uma maior inclusão digital e redução das iniquidades. Eu venho de uma tarefa, digamos assim, na área da saúde há 30 anos, trabalhando muito com a ponta. Então, eu vejo essa relação como gratificante para mim. Além do aprendizado que todos temos, com as pesquisas e troca de conhecimento, é gratificante porque eu vejo se materializar esse sonho de a gente estar levando informação para o cidadão, principalmente a gente que trabalha com o SUS, e hoje o Ministério da Saúde trabalha com um programa de saúde que fala mais saúde, direito de todos. E o direito de todos é ter informação sobre saúde, é melhorar sua qualidade de vida. Então, para mim, como pessoa, é gratificante saber que a área que eu trabalho há 30 anos está se desenvolvendo nesse aspecto.